Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um tiroteio entre policiais civis e assaltantes terminou com um dos suspeitos baleado e um adolescente de 17 anos apreendido na zona norte da capital. Os suspeitos foram detidos depois de uma perseguição policial na avenida Margarita, no Nova Cidade. O ex-presidiário Josimar Soares Tavares, o pezão, e o adolescente roubaram o carro e objetos avaliados em R$ 8 mil de um vendedor autônomo. O assalto foi no fim da manhã de hoje no Monte das Oliveiras. Houve a perseguição e uma vez identificado, os autores vislumbraram que estavam sendo perseguidos pela polícia e efetuaram disparos contra a guarnição policial. Nesse momento, os autores abandonaram o veículo e partiram para a fuga a pés. Nossa equipe policial do 15º continuou a perseguição e foi mais uma vez vítima de disparos de arma de fogo. Durante o confronto, Josimar foi atingido com dois tiros, no ombro e na perna. O criminoso tem extensa ficha criminal e já foi preso por homicídio, roubo e até por um motim na unidade prisional do Puraquecuara em fevereiro de 2013. O adolescente também já tinha sido apreendido pela polícia. Nós fizemos o levantamento aqui do Orelha, 17 anos, adolescente. Ele já tem uma passagem por roubo ocorrida em abril de 2017, em que ele fez um assalto a uma loja de componentes eletrônicos no São José e um furto no ano de 2015, em que ele adentrou uma residência e efetuou diversos objetos de lá. O revólver calibre .38 usado pelos suspeitos no assalto foi recuperado pela polícia. Josimar foi autuado por roubo e o adolescente foi conduzido para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E mais um tiroteio ocorrido hoje de manhã terminou com três pessoas baleadas, entre elas um adolescente de 17 anos. Mas, segundo a polícia, as vítimas atingidas disputavam uma boca de fumo na área do Novo Aleixo, na zona norte aqui da capital. Segundo a PM, foi Marcos Castro dos Santos quem invadiu a boca de fumo na comunidade Águas Claras e atirou no adolescente e no primo dele, identificado como Gabriel de Amorim. Marcos ainda levou um tiro no braço. Os três jovens foram levados para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da capital. E a polícia prendeu funcionários e donos de drogarias que vendiam remédios controlados com receituários falsos. As informações com o repórter Alisson Mota. Foi isso mesmo. A polícia prendeu Rian Felipe, de 20 anos, Carlos Augusto, de 49, e Catriel Oliveira Rodrigues, de 22. Os três são suspeitos de envolvimento em um esquema que vendia remédios tarja preta de forma ilegal na internet. Com eles, a polícia apreendeu várias receitas falsas que eles usavam aí nas vendas dos medicamentos e também três caixas de sibutramina, que é um medicamento utilizado no emagrecimento. Agora a gente vai conversar com o delegado titular aqui do 23º DIP, o delegado Aislan Marques, que vai nos dar mais detalhes. Delegado, o Rian era o cabeça de todo o esquema. Justamente. O Rian foi apreendido com três caixas de medicamento de taxa preta na Avenida das Torres, o qual iria fazer uma entrega para a pessoa que iria adquirir dele. E, chegando lá, a equipe o abordou, identificou ele como o Rian, e o qual estava aportando esses três medicamentos, e informou aos policiais que adquiriu esses medicamentos por meio de uma receita falsa. Posteriormente, a equipe se deslocou até a farmácia onde havia sido adquirido o medicamento, apreendendo com isso a receita falsa que ele teria dado para poder adquirir o medicamento, e se dirigiram até a farmácia onde o Rian conseguia o receituário falso. Chegando na farmácia do Sr. Carlos, eles localizaram vários receituários de hospitais diversos da capital de Manaus, assim como assinaturas de médicos e carimbo de médicos dentro da farmácia. Ao ser questionado, o Sr. Carlos assumiu que vendia receitas falsas para poder ser comercializado pelo Rian e adquirir esse medicamento proibido de tarja preta. Não negou e também nos confessou que o seu funcionário era quem preenchia os receituários para fazer o fornecimento para o Rian. Sérgio, delegado, muito obrigado pelas informações. Então, fica a dica para quem está acompanhando aí de casa, e não sabia que remédio, é bom lembrar, também é droga. Eu volto com você ao estúdio. E olha, Manaus pode começar 2018 sem monitoramento de câmeras de segurança. Das 232 câmeras instaladas em toda a capital, apenas 40 funcionam e são ligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança, CIOPS, por causa de problemas técnicos. De acordo com o representante da empresa responsável pela instalação e manutenção das câmeras, várias áreas de grande movimentação em Manaus estão sem a fiscalização eletrônica, porque a instalação dos softwares não foi concluída devido a problemas operacionais. A Secretaria de Segurança Pública respondeu que as câmeras do CIOPS estão em pleno funcionamento e que não existe nenhum tipo de problema com relação ao vídeo monitoramento da capital. E há três dias do fim do ano, o comércio continua movimentado. É que teve gente que recebeu o salário depois do Natal e aproveitou a semana mais tranquila para comprar. Neste shopping da zona centro-sul da capital, movimentação tranquila em relação à semana do Natal. Esta condutora de veículo escolar esperou passar o período em que as lojas ficam mais lotadas e aproveitou para trocar um presente. Para mim fazer uma troca de presente de aniversário para o meu filho, né? Mas essa época é ideal, né? Já a dona Antônia veio por causa das boas ofertas. Essa compra exclusiva para minha filha, que ela vai começar na academia. Aí ela decidiu fazer agora a compra, no caso. E a senhora aproveitou essas ofertas de fim de ano e veio comprar? Sim. Mesmo com uma movimentação menor, o fim do ano ainda assim é bom para o comércio. É que muita gente recebeu o salário no fim do mês e isso deve aquecer as vendas. E aí essas pessoas que receberam o seu salário agora de final de mês aproveitam e vão às compras, vão ajustar, vão fazer uma ceia boa para o final do ano. Este Réveillon vai ser melhor que o do ano passado, principalmente para os setores da alimentação e da moda. A cada 10 pessoas, nós tínhamos em torno de 6 a 7 pessoas que estavam com sacolas. Então no ano passado era em torno de 4 a 5 pessoas. Então com certeza nós temos maior volume de venda. E muita gente ainda está nessa correria das compras. Além do centro e dos shoppings, os bazares se tornaram opção. O repórter Emerson Santos acompanha um deles. É isso mesmo, a oportunidade única para você comprar a sua roupa de final de ano, você que deixou para a última hora. Eu estou aqui em uma concessionária na cidade de Manaus, onde está acontecendo um bazar com diversos segmentos e um desconto bem bacana para você que quer aproveitar e acertar no look do final do ano. E não só tem looks aqui, tem acessórios, tem tudo o que você precisa para a sua casa e para você mesmo. Ao meu lado está aqui a empresária Rose Portela. Aquele que deixou para a última hora, estaremos aqui hoje, sexta-feira e amanhã sábado para atendê-lo com o look para o Réveillon. Aquele que vai passar no barco, aquele que vai passar em casa, aquele que vai para o clube, para a casa dos amigos, nós temos tudo para que ele saia daqui super bem vestido. É isso aí, o evento está acontecendo hoje, sexta-feira e amanhã no sábado também de 10 da manhã até as 10 da noite com muitas novidades, oportunidade de negócios para você e toda a sua família. Volto aí no estúdio. E os supermercados aqui da capital devem ter aumento de até 4% nas vendas neste fim de ano. E a movimentação já é intensa. E é para um supermercado lá na zona centro-sul da capital que a gente vai agora ver os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Pois é, Marcela, véspera de ano novo e a movimentação nos supermercados aqui da capital já é bem intensa. Nós, inclusive, estamos em um aqui na zona centro-sul da capital e como vocês podem observar, a movimentação já é grande. As pessoas procurando, claro, os itens fundamentais para a ceia de fim de ano. Bebida e comida. E, claro, que não pode faltar muita alegria, muita diversão nesse fim de ano. Segundo a Associação Amazonense dos Supermercados, a expectativa é de um crescimento nas vendas nos supermercados aqui da capital de pelo menos 4%. A maioria de itens como esses aqui, Peru, tem também, ainda aqui descarregando, acabaram de descarregar aqui o pernil. Pernil de suíno que não pode faltar na mesa nesse fim de ano. Aqui eu estou com um casal, mestre, dando uma olhadinha já no preço do pernil para esse fim de ano. É isso aí, chegou agora, né, e está em conta o Peru, o pernil. Esse não pode faltar na mesa. Com certeza. Beleza, feliz ano novo. Olha, Marcela, nós, as pessoas a todo momento, né, acabaram de renovar aqui nesse supermercado, inclusive, o estoque de pernil. E eu estou aqui com o gerente de marketing do supermercado, é o Guto, que vai passar mais informações para a gente. Guto, a movimentação realmente é no Natal, é no ano novo, que esse movimento todo, até maior, né, amanhã e depois de amanhã, as pessoas procurando os itens alimentícios e também as bebidas nos supermercados. Sem dúvida, sem dúvida. O maior movimento é sempre muito mais próximo da data, né, então para amanhã e depois a gente está esperando o maior movimento, mas já está bem quente a loja, você está vendo. Agora, com essa movimentação toda, teve que contratar mais gente para suprir a necessidade aqui dos clientes? Sim, como todos os anos, nós fizemos uma contratação de mais gente. Esse ano foi um pouco menor, né, devido à crise e tal, nesses dois últimos anos, a gente fez uma contratação um pouco menor, mas fizemos uma contratação. Nós temos um histórico também que essas pessoas contratadas nesse período, um percentual muito grande consegue ficar no ano seguinte, consegue ter o seu emprego garantido também para o ano seguinte. Muito obrigado, Alguto. Olha, Marcela, então, para quem está em casa e ainda não fez as compras de ceia de fim de ano, não deixe para a última hora porque deve ficar sem esse movimento ou até maior, né? Vamos ficar por aqui? Daqui a pouquinho nós já vamos escolher o nosso pernil para comemorarmos com o pessoal aí da TV esse fim de ano. Feliz ano novo a você. Eu volto com você aí no estúdio. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.